Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo de nossa série de Metaforma Fantasia para o episódio número 27. Bem, vamos lá. Você terminou de desenvolver o curandeiro. Sua tarefa está cumprida. Fortaleci o arquétipo curandeiro até o grau 10, assim concluindo a tarefa que recebi de Mawr. Em que senso do herói aumenta a imaginação? Eu precisava disso aí, né? Nice. Qual que é o próximo? Hum, era o que eu imaginava. Sinto um surto de luz em minha mente. Revelaram que estava oculto. Graças à pesquisa e ao fortalecimento da influência de seu arquétipo, consegui recuperar um fragmento da minha memória. Que tipo de fragmento? Você lembrou de tudo? Quem é você? É você mesmo? Que tipo de fragmento? Sim, lembro de alguma coisa. Eu também conduzi uma pesquisa sobre os arquétipos no passado. Pesquisa sobre os arquétipos? É exatamente o poder que poderia tornar a utopia algo real, como no meu livro. Sim, é mais do que possível. No entanto, aquele rei tolo se afastou da utopia com o que eu sonhava. O livro que carrega, o vasto conhecimento dessa biblioteca, tudo condenado por decreto dele. Por fim, fui confinado a esses aposentos, escondido e, para piorar, ainda fui morto depois. Opa, calma. Estive só todo esse tempo, exceto pela companhia ferida do platô. É claro. Tenho certeza de que morreria aqui, sem nunca saber quem eu era. Foi por causa desse medo que mergulhei em minha pesquisa. Esperava deixar alguma prova de que existia. No entanto, isso também chegou a impasse. Então você apareceu. Você me concedeu a oportunidade, não só voltar à minha pesquisa, mas também recuperar a minha vida. Sinceramente, eu não estava disposto a ter expectativas. Se nada acontecesse aqui, eu estava pronto para desistir de uma vez por todas. Mas o milagre que recuperou minha memória me convenceu. O poder dos arquétipos é a magia original e pode revolucionar as bases de tudo que sabemos. Eu vou provar, talvez seja verdade. Não exagero não, eu vou provar. Ele pode mudar o mundo e eu vou provar isso. Prevejo que trabalharemos muito bem em equipe. Já você precisará de um nível de poder capaz de se opor a Lui. Então vamos continuar nossa pesquisa para que atinja o ápice de sua habilidade. Posso sentir confiança e expectativas moderadas do More. E aí? Genki 2. Aspecto do Polimata. Reduz o custo. Adiciona dois passos de herança para técnicas de arquétipo da árvore Polimata. Mas só da árvore Polimata. Permite acessar árvore de arquétipos a partir do menu principal. Uh! Arquétipo da linhagem. Polimata agora pode herdar mais técnicas em Academia. Devido aos efeitos da técnica do herdeiro. Oh, isso é nóis. Ao que tudo indica, cultivar os arquétipos culmina em um vínculo mais forte entre você e Academia também. Acredito que pode ser útil para você agora. É um ignitor que permite que você e eu, como Polimatas, compartilhemos nossas consciências. Mesmo quando estivermos separados. Enquanto você tiver isso, poderá estudar arquétipos em qualquer lugar. Contudo, peço que venha falar comigo diretamente na Academia, quando eu terminar uma pesquisa. Usar Y no menu principal o levará diretamente ao menu de arquétipos. Tarde de arquétipo. Você pode estudar arquétipos a qualquer momento sem ir à Academia. Ainda preciso de seu poder para minha pesquisa e gosto muito do tempo que passamos conversando pessoalmente. Pois bem, para mudar o mundo, temos que mudar nossa perspectiva. Sua próxima pesquisa é estudar representação heróica artilheiro. Se você ainda não obteve artilheiro, talvez você precise formar vínculo com alguém com uma mente mais mecânica. Tenho certeza que isso ajudará a desenvolver suas virtudes. Bem, como outras oportunidades importantes. Para desenvolver a força necessária para desafiar Lui, o arquimago deve estudar o arquétipo artilheiro. Isso pode ser concluído por qualquer pessoa. Fruta de herói. Aumento imaginação. Ah, que maravilha. Mal consigo conter o meu fascínio. Primeira vez em um longo tempo. Sinto que minha mente se animar com você. E aí? 850 mag? Mag? Bem, a gente não precisa mais aqui, mas ainda assim, né? Vamos lá. Stroll. Isso agora finalmente pode vir aqui. Espadachim. Além de ataques a múltiplos alvos, possui técnicas que aumentam o dano de ataques normais sem consumir PM. Uou. 7.220 de mag. Vai ganhar... Vai perder magia, mas vai ganhar mais força ainda. Bora. Corte circular já é tabela para ele. O espadachim é o arquétipo que você sentiu no jeito de viver do Stroll. É a representação heróica do campeão Adepto, que enfrenta hordas avassaladoras e sempre prevalece. Tudo em nome dos desamparados. É necessário 7.200 de mag. Para canalizar espadachim pela primeira vez. Você quer tentar desbloqueá-lo para seu aliado? Sim. Sim, quero confiar este poder a Stroll. Então nos escute, ó valoroso coração. Por determinação compartilhada e credo honrado, tome a nova forma do guerreiro adepto. Escuta as vozes das almas dos heróis passados. Ó coração que transforma a ansiedade em força maior. Se tiver tudo pronto para abrir o coração e lutar com o ímpeto incontido, eu te concederei nossa alma, a alma do guerreiro. Estou perplexo. Então assim é o poder da alma do espadachim. Prometo mostrar técnicas de espada que jamais virão. Viram. Pelo sangue que corre nas minhas veias, lutarei como um obre. O arquétil espadachim foi despertado. Altere o arquétil no menu principal. Tá, se eu trocar, eu vou ganhar dano, mas eu vou perder... Eu vou ganhar defesa, mas eu vou perder dano na realidade, né? Essa é a questão. Porque tipo, aqui... Então o ideal seria eu pegar... Ganho de corte. Mas, na realidade não. Porque picotar é o que mais vai dar dano aqui de longe, né? Infelizmente. Picotar é de longe o que mais causa dano. E é de unitário. Então vamos colocar isso aqui nele. Já que ele só tem agora a galpinha área. Tá, na Hulkenberg. Eu gostaria desse. Mas... Ah, eu preciso de mago no 10. Fucking hell. Sério? Porra, mano. Eu vou precisar de upar ela como mago, cara. Não liberou o segundo do Polimata, né? Ah, é no 3 do Morph. Faz sentido. Faz sentido. Trolei. Cara. Que assim... Eu tenho dois agora que eu posso colocar, né? Posso colocar aumento aqui. O que que só mostra bot o elemento, tá ligado? Ah, que bot é de graça? Ok. Bot é de graça. Então, eu não sei o que pegar, velho. Posso pegar... Aumentar PM, mas... Não acho que vai fazer diferença aqui. Vamos pegar esse aqui. Beleza. Alright. Tristeza, mas faz parte. Ah, vamos... Pera, 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 pera. Carinho no gato. Carinho no gato. De lei. Agora a gente pode sair. Foi feito carinho no gato? Tá, sei. Talvez a... Mataram os... Queridões, né? E atrás de levantar eles. Pera, spawnaram de novo? Ou é impressão minha? Eu acho que spawnaram de novo, mano. Fucking hell. Ok. Então, porque agora, se eu vier aqui... Eu posso usar daqui. É, eu posso usar dali. Easy, mano. Ok. Ah, Gálica? Sou sentindo uma presença poderosa. Parece que o líder na matilha finalmente apareceu. Ei, aquilo é... O rei Goborn. Cuidado, aparentemente ele é muito, muito mais forte que os outros. É, tenho certeza que ele é mais forte do que um Goborn comum, mas ainda é só um Goborn. Nada com o que se preocupar, creio eu. Gostaria de ter a mesma opinião, mas um Goborn desse tamanho provavelmente é capaz de formular pensamentos complexos. É melhor não baixarmos a guarda. Quer dizer que ele é grande e resolveu se autodenominar rei? Vamos mostrar a ele o preço da arrogância. Acho que isso significa que ele está com raiva. Aí está a hospitalidade de um verdadeiro rei. Eu aceito com bom grado. Lá vamos nós, vossa majestade. Tá. Desvio. O filho da puta. Justo o que eu mais queria matar. Então aqui nenhum deles é fraco. Ah, aqui é o rei. Então aqui nenhum deles é fraco. Eu tenho nada que seja em área. Vamos jogar ele pra trás. Ok, então a gente matou um. Mataram o Kaja. Que cara legal. Gabote. Que legal, o cara tem Gabote. Ah, que legal. Puta que pariu. Tá, eu tenho que matar esse cara aqui. Tenho que matar esse cara e eu tenho que matar ele urgente. Nossa, velho. Foda que eu não... Mano. Então eu não posso usar o arquétipo. Ok, matou. Tá, tá, safe. Eu vou deixar o outro vivo. Nice. Ok, aqui a gente começa então com estocada com pulo. Ah, porra, Stro. Então, nenhuma síntese para usar. Vou defender com ele. Vamos aumentar o dano. Cara, sinceridade. É, vamos só causar dano. Bom, tem que, né? Ai. Tá. Síntese. Tocada com pulo. Quinhas de dano. Defesa caiu. Como é que eu vou fazer? Vou colocar todo mundo para trás. Vou lhe dar. Nossa. Agora que eu vi a vida do protagonista. Então se o rei quiser trolar, ele trola, hein? Ok. É, eu tenho que curar. Vamos usar mais um pó de fada. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Cara, aqui é o que mais causa dano. É. Tudo bem, tá safe aqui. Aqui a gente vem picotar e GG. Ok. Holy, bastante XP, hein? Naco de ferro. Nice, too. Dois pontos. Ok. Mais magia. Se fueda. Se fueda. Quero dano. Quer causar dano. Tanga de diabrete. Certo, conseguimos. Nossa, ele era bem forte. Não esperava os Jungoborn. A gente pode pular os insultos na próxima vez. Aquela história toda de arrogância e é só um Jungoborn? Eu disse aquilo para motivar o grupo, sabe? Elevar a moral, essas coisas. Sim, as tropas do Jungoborn ficaram bem motivadas. O quê? Você acha que foram as minhas palavras que pioraram a situação? Não é verdade, não é, Will? É verdade. Que sirva de reflexão para você. Foi uma coincidência. É verdade. Que sirva de reflexão para você. Você acha? Você também. A partir de agora, eu vou pensar duas vezes antes de menosprezar nossos inimigos. Uau, que seriedade. Julgar erroneamente a força do adversário é um sinal claro de fraqueza. Meu pai costumava falar isso. Agradeço a oportunidade para me lembrar disso. Tá bom, chega de reflexão por hoje. Vamos voltar ao centro de recrutamento agora. Quer voltar para a entrada? Ah, eu quero terminar de explorar. Não demoremos. Embora a missão tenha acabado, ainda temos que ter cuidado com os inimigos restantes. E aí? Então, com isso eu já terminei, né? Já posso voltar para o meu maguinho. O que será? Magician! Magician. Ok. Stroll. O que eu peguei? Ó, Naco de Ferro já é melhor. Se bem que não tem fogo, mas... E o acerto dele é bem baixo. Holy! É que eu tenho que purificar, né? Talvez seja isso. Lança não vai ter nenhuma melhor. Bem. Vamos curar um pouquinho, né? Ok. Então eu não quero usar mais isso aí. Ah... Ah... Tá, resta só aquele canto lá. Ah... Tá, resta só aquele canto lá. Ah... Ah... Não tem fracas. Ah... Não tem fracas. Ah... Só vento. Que eu não tenho, por sinal. Então, whatever. Ah... Ah... Espera. Caralho, desbloquei. Eu não tinha reparado. Puta que pariu. Não tem PM. Bye-bye. Ok. Deu pra curar um pouco de PM. Um de PM, por sinal. Deu pra curar. Ah... Bot. Online de PM, por sinal de psi. Então, para pouco de Seguirra quiser, Certo. Deu pra curar ela. Certo. Até amanhã! Deixando! Dá pra sair! Sim! Agora é igual a sua! O que que essa merda tem em bote, cara? Ok, pelo menos aqui tá rápido. É, aqui já seria um grandezinho da hora. Mas, né? O problema é o respawn time. Ah, não vou nem mudar o trabalho, velho. Tô porque ele tem um que não. Ok. Tá, picotar. A gente passa. Easy. Aí, suuuu. Peridoto. Ok, bastante SPA. Ela subiu já pro grau mestre. Arte do escudo. Causa dano físico fraco de pancada ao inimigo. Diminui a certa evasão do alvo por três turnos. Resistência, eu meto em mais dois. Easy, man. Então, agora eu vou usar ali o pau. Magia dela. Tá, aqui foi tudo. Acho que foi. Ok. 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 Ahn... Vamos lá! Ah, você está feitando isso? É uma boa luta! É outro lado! Não está cansado? Eu não tenho nada. Eu vou te dar um pouco. Então... Vamos voltar à cidade Então, por que não voltar à cidade e ter um belo jantar? Claro, beleza Vamos comer alguma coisa gostosa com o pessoal Bora Bem que a gente podia ter a noite, né, mano? Isso é da hora Mas, né? Não pode Neura, cera direito, filho da puta De volta à taberna de Martira Bom, bem, demos um fim ao Rei Goborne Então, agora as pessoas que moram por aqui podem ficar mais tranquilas Aos monstros que subestimam a força de seus oponentes Desejo apenas o desespero Ainda nisso? Já bem sabemos que o mesmo que o indivíduo não represente ameaça por si só Estamos em vantagem numérica e ele pode ser um perigo A gente tem que avisar o centro de recrutamento, Will Vamos fazer isso logo Sim Não vejo nenhum sinal de uma tempestade de areia Acho que o tempo vai virar no dia? Videntes raramente se equivocam Até onde me consta, recomendo presumirmos que o tempo vai mudar, como foi dito Bom, acho que deveríamos nos recolher depois de terminarmos o jantar Bom trabalho, agora a gente merece descansar Descansei com meus amigos e tivemos um breve momento de paz E aí E aí E aí Tá Maria Maria Não Eu sou da Maria Acho que conseguiremos lidar com os vermes da areia Mas seria bom pensarmos em outro método para chegar perto do Louis Temos tempo livre É uma boa oportunidade em Engariar prestígio Se realizarmos façanhas marcantes Não conseguirão ignorar nossos nomes É verdura, cara Você tem missões para entregar? Eu tenho, cara Vamos lá Hã? Uau Vejamos Uau, vocês derrotaram o Rigoborn? Mal posso acreditar que você abateu o bando de Rigoborn e derrotou o líder Você não está de brincadeira mesmo Aqui está a recompensa Podem levar, é de vocês Easy Matei o Rigoborn, blá 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 Coragem e dinheiro Ok Quatro pontinhos de coragem E a tá Então não vai me ajudar muito, né? Não sei o que eu preciso de coragem, então A popularidade Quatro setecentos Ei, conto com você na próxima vez também Sinto que vão dar conta de qualquer contrato Quanto a pagulação Ah, não fale assim Garanto que a recompensa vai valer a pena Pensem bem Aliás, isso me lembra Não é uma recompensa Mas ouvi dizer que algo muito forte escapou do mausoléu da grande catedral lá em Gran Trada Tem o nobre da capital buscando alguém para derrotar essa coisa Parece que ela roubou uma herança de família ou algo assim Diz ele que a recompensa era altíssima Mas acho que o exército está ocupado demais para ajudar com pedidos pessoais Por que não tenta? Você acha que sabe de alguma coisa? Pode pedir mais informações ao nobre da rua São Lumeu Então tem o monstro no mausoléu Acho que a gente pode ir procurar este nome na capital Ok Tem missões para entregar Tem o cara Da Maria Só Mas é, deixa eu Entrar aqui na taberna Nossa, o cara ainda esteja vendendo bagulho Tá, nice A gente já fez mais Vamos aproveitar, né Compre um item em desconto Shrewd Shopper Que a gente já fez, né Comércio de Aldeia Martira Tem uma cidade ao leste chamada Comero É calma e bonita, famosa pelos pompos correios Lá tem remédios de um sal de banho chamado Fonte de Juventude Efêmera Acho que também vendem açúcar orgo Lá também vendem acessórios que causam diversos efeitos no usuário Seria muito útil para viajantes como você Se forem de trotador coraçado, chegam lá rapidinho Que tal ir lá fazer uma visita? Recebi um pedaço de papel com as informações Ingredientes Tem lojas de todos os tamanhos de Martira Pode-se comprar carne de bidu e carne de coelho mora da açougueira E um pouco de uma especialidade chamada leite brando da loja de água Além disso, tem algumas barracas onde crianças vendem feijão pedra ou tempero perfumado e tal Dizem que uma aldeia aqui perto vende açúcar orgo E tem um menino vendendo sementes de planta aí na rota do gado Mas não são do tipo comestível A seleção de mercadorias de Martira é muito boa Comprem alguma coisa Vocês vão adorar a comida e a jardinagem Ok 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 Então, a gente pode voltar para a cidade Ou a gente pode ir para Comero A questão é Eu não sei se essa quest tem tempo limite para a gente aceitar Eu preciso de mais imaginação A gente precisa ir falar com a Maria e eu preciso de mais imaginação Para essa quest que possivelmente vai liberar o... Que o Mark quer Possivelmente vai ser com ele Ou vai ser com o Neuros Mas o Neuros possivelmente é só história para a gente poder liberar ele É aí que está o problema E aí que está o problema Eu preciso Ver o que eu vou fazer, né Porque se eu for Se eu for para Comero Eu vou ter mais um dia Nesse dia Ou eu aumento minha imaginação Ou eu faço a Maria Tá ligado É que... Hum... Se eu for para Comero Possivelmente eu consigo fazer o Stroll Né, para o 4 E eu não sei Quando a gente for fazer a história Eu não sei quanto tempo a gente vai perder Porque esse aqui Não, qual que era? Qual que era? Esse aqui? Ah, são 12 dias Ah, são 12 dias É tempo para caralho É tempo para caralho, mano Para a gente poder fazer essa quest Tem outra quest do Neuros lá, né Mas... Esse aqui Aquele pedido de inspiração Só que é isso, né Eu não sei Porque... Calma, na verdade Qual que é o nome artilheiro? É, deixa eu só então pesquisar Para ver qual que eu vou focar Para liberar o artilheiro Porque eu quero ver o próximo nível do Polimata Ah, Metaphor Refantejo Artilheiro Como desbloquear o Arquete para artilheiro e Metaphor Ah, você pode unlocar o Special Blitz, o Arquete, Blá, 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 Blá Read full guide aqui Um... O que é a Gunner Arquete? Types Of Gunner Arquete How to unlock the Gunner Arquete Nildas É, ok Então é do Nildas Ó The Gunner is displayed, Blá, Blá, Blá Passing the Gunner, Blá, Blá, Blá Arquete You need to sidequest more tasks Chapter 1 ordeal The quest available More to level 3 Then you need to improve your friendship with Neuras Finally, complete the quest providing a spark to unlock the Gunner What? Ah, tá Pra ir pro nível 3 Então Que é ele, né Cadê? Não, é o Conhecedor de Relíquias Então é outra quest É uma quest linkada a essa Que bosta Cara Vamos Vamos pra cidade Eu não acho que os seguidores vão ter time limit Mas as quests tem Então Né E aí Ah Uh Vando nisso Vamos roubar A dispensa Roubar a dispensa De lei, né Erva ruba Carne de bidu Carne de bidu Tá Mesa redonda Mapa Então A gente pode vir pra cá O velho que Neuras tá procurando tá lá Vamos visitar ele Além disso Se a gente conseguir a grana Ele pode ser uma boa contra medida pro Hensby Quer ir? Devemos chegar lá ao meio dia Dá pra voltar até essa noite? Pode apostar Até suas calças Claro Contanto que não fiquem enrolando, né Certo Hora de embarcar Não baixem a guarda Até a gente chegar E aí Vamos ver se vai ter luta no caminho, né Porque é pra uma cidade, mas Porque é pra uma cidade, mas Porque é pra uma cidade, mas Vamos ver se vai ter luta no caminho, né Porque é pra uma cidade, mas Vamos ver se vai ter luta no caminho, né Porque é pra uma cidade, mas Vamos ver se vai ter luta no caminho, né Porque é pra uma cidade, mas Vamos ver se vai ter luta no caminho, né Porque é pra uma cidade, mas Vamos ver se vai ter luta no caminho, né É, tem o Stroll. Vamos lá. Tentar o Stroll ir pro 4 já. Ei, o que você tá fazendo? Irônico como ficamos inquietos quando precisamos esperar, né? Não? Perdão, eu estava pensando em uma coisa. Você tá livre agora? Eu gostaria do seu conselho. Claro. Lamento incomodá-lo com meus problemas pessoais. Não problema, my friend. Desculpa, sei que preciso aprender a controlar minhas emoções. Lembra do que ouvimos sobre minha herança? De que pode haver uma pista sobre o paradeiro na minha cidade, na minha vila natal, Halia? Vamos reconstruir sua casa com ela. Vamos salvar seu povo da sua cidade com ela. Vamos aproveitar a vida com ela. Vamos salvar o povo da sua cidade com ela. A herança pode ajudar todas as pessoas da sua vila. Você fala de Rangifus Outros. É verdade, embora ele prefira que eu reconstrua minha casa. Ser o Lorde de uma casa próspera é a ambição natural de muitos nascidos na nobreza. Forjar alianças aristocráticas, conseguir o favor da realeza e da nobreza, casar-se com a filha de um rico Lorde e ainda há questão de herdeiros. Se eu tivesse uma filha, sua mão seria prometida a outra família ao nascer e depois viria um filho para me suceder. Nada disso poderia ser uma ideia mais estranha nessa minha nova vida, mas seria divertido. A sua vida é você quem decide o que vai fazer. A sua vida é você quem decide. Quem me dera fosse assim fácil. Fácil assim. Tudo que eu sei é que meus pais me protegeram enquanto cumpriram seus papéis. É a minha vez de cumprir o meu dever. Nunca imaginei que acabaria assim. Eu me arrependo de como tratei meus pais. A última impressão que eles tiveram de mim foi de um garoto ignorante, mimado a vida toda por seus servos. Tanto a casa quanto o meu seu nome são pilares de Halia, mas isso não significa nada para as pessoas sofrendo expulsas pelo incêndio. Se mesmo sabendo disso eu colocar a casa na frente não serei diferente de Lorde Hydran. O que devo fazer? A falta de uma resposta clara me deixando desnorteado. Mas não há luz, mas há uma luz no fim do túnel, graças a você, preciso procurar essa herança. Isso eu sei. Vamos dar uma olhada. Onde fica a sua vida do Natal? Vamos dar uma olhada. Vai comigo a Halia? Você é muito generoso, sabia? Quero ver a sua vida do Natal. Você pode me pagar com a sua herança? Ficou preocupado com você de sozinho. Quero ver a sua vida do Natal. Sou curioso para ver a sua vida do Natal. Mas eu não esperava tanta generosidade. Mas você já... Mas já que você vem também, então... Até lá da próxima vez que nos encontrarmos. Então vamos lá da próxima vez que nos encontrarmos. Eu sinto a profunda confiança e destruo em mim. E aí? Técnica do herdeiro. Nice! Arquétipos da linhagem guerreira agora podem herdar mais técnicas de academia. Isso é muito bom, cara. Sou eu que deveria estar ajudando você, mas acabou sendo o oposto todas as vezes. Agradeço por isso. Tipo, tipo... Ok, consegui bem pouco. Eu errei, acho que três ou quatro respostas. E aí? Técnica do herdeiro. mula Homeno. Aqui o lugar é mais um lado do que imaginava. O tipo de vilarejo que ninguém visitaria sem ter um bom motivo, com certeza. Ah, por favor. O ar aqui é puro, eu não vejo qualquer sinal de ataque de humanos, não acha que está sendo demais? Na verdade, admirar uma vista tão verdejante me acalma. Agora mal consigo pensar em brandir minha espada. Estrou, por favor. Ei, adivinha só. Achei a loja do vilarejo. A propósito, você quer perguntar sobre o velhinho inventor? Você sabe o idoso com a relíquia que o Neuras está interessado? Então por que o Neuras não saiu do trotador? Era pra ser um reencontro emocionante, não? Quem sabe. Mas acho que ele murmurou que o velhote já deve estar morto ou algo assim. Com licença, tem um velho inventor vivendo nesta vila? Um inventor? Opa, você não está falando do velho Shikia com a perna manca. Nossa, nunca imaginei que viriam atrás do pobre, coitado. Lamento informar, mas ele faleceu há pouco tempo, de repente. Mas você o conhecia, não é mesmo? Se for o caso aqui, é pra você. Ornamento de vidro. O que é? Um inquilitor? Nunca vi um formato assim. E fingiu dizer, não fazia ideia de que se passa na cabeça de inventores. Ele só pediu pra entregar a qualquer um que perguntasse por ele. Ouvi que ele já foi famoso na capital real, mas acabou se apegando ao vilarejo e ao ritual de sepultamento aéreo. Ah, e tem um presente pra lhe dar. Diário de inventor. O que diabos é isso? Não consigo entender nada? Que idioma esquisito? De onde será que vem? Hum, não sei. Será que o Neuras sabe? Enfim, vamos contar a ele o que descobrimos. Depois de entregar ao Neuras o que eu obtive na aldeia, ele ficou em silêncio e introspectivo. Ele tá assim já faz um tempo. Será que ele pifou? Eu sabia, realmente é um artefato. Uma legítima relíquia perdida em minhas mãos. Tem um tipo de poder afetando o ar ao redor dele. Mas são apenas vestígios. É uma reação. Um fenômeno em quem nada se assemelha a magla. Meu Deus! É de arrebentar. Muito melhor do que imaginei. Não faço ideia de como usar a geringonça, mas se eu conseguir adaptar o conduíte... Ah, ah... Impossível esquecer o Moabar Prima. Sim. Sim. Ei, rapaz, vocês buscaram isso por minha causa? A gente queria ajudar. Não mesmo, a gente queria ajudar. A gente só queria dar uma ajuda, Neuras. Não é um descanso? Não é um descanso, não é um descanso? Não é um descanso. Ah, rapaz, não sei como agradecer. Fico com um nó na garganta. Você não passa de um menino, mas tem o coração de um santo. E aí? E aí? O velhote, não é um descanso. Não é um descanso, não é um descanso, não é um descanso? Ah, sim. Sinto muito. Não é um descanso, não é um descanso. Não é um descanso, não é um descanso. Não é um descanso, não é um descanso. Foi o que pensei. Todos lutamos contra o tempo. Mas ele segue invicto. Mas ele cumpriu com a palavra, hein? Está em minhas mãos agora, velhote. O que é isso? O que é isso? É da aldeia. Está escrito com umas dedos que a gente não consegue entender. Ah, mas... Ah, sim. Há uma cifra. Letras espelhadas, pelo visto. É uma linguagem que eu uso quando quero despistar ladrões de venções. Ah, sim. Ah, sim. O que é que você me ensinou a usar o truque? Obrigado, velhote. Obrigado, velhote. Tenho minha eterna gratidão. Obrigado, velhote. A pesquisa das relíquias perdidas. Pelo visto, velhote estava procurando as outras. Uma cifra diferente aqui. Ele também tentou adivinhar as localizações? Pelo visto, a busca acabou quando ele ficou sem recurso para progredir. Ei, tem um favor especial a pedir. Poderia procurar mais relíquias perdidas por aí? Sete. Ou seja, se a gente liberar agora o evento dele, sete relíquias são sete ups, né? Então vai pro oito. Faria sentido. Pelo visto, velhote descobriu outras localizações. O diário tem registro de mais sete relíquias. Eu preciso ver com esses meus olhos. Um desvio ou outro, nas nossas viagens, deve ser o bastante. Por favor, deixe comigo. Certo, deixe comigo. Obrigado. Nem sei como agradecer. Seria um desperdício ficar só apreciando um tesouro assim. Vou fazer umas análises, pra ver se conseguimos descolar algumas vantagens para nossa jornada vindoura. Posso sentir a empolgação do Neuras com as relíquias e a fé que deposita em mim. O espirituoso engenheiro Neuras, dentro dele habita a virtude do artilheiro. Acante. Cultiva teu vínculo com ele, para que um novo poder todavia adormecido dentro de ti possa despertar. Aisuuu. Neuras. O grupo agora pode estudar a classe artilheiro. Aisuuu. Posso sentir a representação heróica do artilheiro do Neuras. Agora você pode estudar o arquétipo artilheiro. Em academia. Descubra que novos poderes ele guarda. Ah, eu vou, viu? Pode ficar tranquilo. É uma coisa que eu digo, mas eu não sei onde está. Você disse que bastaria um punhado de paradas, mas ao menos sabe onde estão? Estão espalhados por aí, minha cara. Se decodificarmos a cifra, vamos conseguir limitar a área de busca um tiquinho. Deixarei o diário aqui. Se eu conseguir desvendar os códigos, faço uma anotação em destaque. Basta dar uma conferida quando quiser caçar tesouros por aí. Preciso encontrar as cobiçadas relíquias do Neuras. Não sei onde estão, mas devo procurar pistas no carderno de Neuras que ele mantém em um pilar na sala de máquinas para saber o que procurar. Ei, eu estava pensando... Ei, eu estava pensando... Ei, eu estava pensando lá na aldeia, mas acho que consigo detectar as relíquias com meus poderes. Vou saber se estiver perto de uma. Quando quiser ir caçar umas relíquias, me avisa, tá? Pelo visto, a Gálica consegue detectar as relíquias. É melhor eu procurar pela área se ela mencionar. Por vezes, a Gálica avisará que detectou uma relíquia ou se aproximar da entrada de uma masmorra. Lembre-se de procurar pela relíquia quando estiver explorando o local. Vocês... Obrigado, né? Então... Estou esperando! Estou esperando! Obrigado, vocês dois. Eu posso esperar para investigar ainda mais a fundo. E aí? Ok. Deixaria o Neuras mergulhar no trabalho e voltei à aldeia com a Gálica. A gente vai poder explorar? Comero ou é só ceninha e diálogo? Como sempre, esse vilarejo está calmo e tranquilo. Esse é o charme, não é? Já que a gente está aqui, vamos dar um pulo na loja. A propósito, pediram para você comprar um kit de ovos de pompa e correio, né? Me pergunto se vendem isso aqui. Ok. Previne fúria, paralisia, força mais 3, magia mais 3, assistência mais 3, agilidade mais 3, sorte mais 3. E... Ok. Use no banho para aumentar em 2 a agilidade do protagonista. Posso comprar isso aqui e aumentar em 40 a agilidade do protagonista. Cara, 40? Ok. Vamos comprar tudo isso aqui. Ok, né? Mano. Calma, não é possível. É true da true? Fonte da juventude. Não fala. Cara, que se for eterno, isso aqui é 40 a mais de agilidade. Não é possível. Deve ser só durante um período. Vamos comprar... 10. Vamos comprar 10. Vamos comprar... 10 esse aqui também. Eu tenho coisa para vender, né? Só 3 mil. Voltar para a base. Continuar o passeio. Terminei as compras. Vamos voltar à base. Acho que é isso, né? Não tem mais o que fazer aqui. Vamos nessa. TP! Então, a gente... Perde a noite? Não, né? Não é para a gente perder, pelo menos. É, noites livres. Mesmo nos dias em que retornar de uma viagem, ainda terá tempo de paratividades à noite, desde que não tenha entrado em uma masmorra nesse dia. De volta à taberna de Martira. Consuma a voz. Será que ele vai vir de novo? Se vier... Eu vou. Eu vou agora. Acho que eu devia ir falar com ela. Mas eu vou. Eu vou agora. Agora. Tem um estro... Por que vocês não estão sentados juntos? Que inimizade toda essa? Ah, beleza. A gente tem quest para entregar também, né? A gente tem que ir para... Mano, a gente tem várias coisas para fazer. Nice! Vamos fazer nossas compras enquanto ainda há ofertas. Cara, muito, muito nice. A gente tem a quest deste maninho para entregar. A gente tem a quest da Maria, né? Que eu acho que eu vou fazer amanhã. A gente tem que fazer a Brigitta. Cara, very, very nice. Que nem... Ih, o bicho veio três! Mais um! Ok. Ah, bem. Eu vou estar parando o vídeo por aqui, galera. Se você gostou do vídeo, deixe aquele gostei, aquele favorito para ajudar na divulgação. Comente embaixo o que você achou do vídeo, se você gostou, se você não gostou. O que você gostou vai poder estar aí, meu. E se inscreva no canal para estar dando aquela força para mim e estar recebendo as atualizações na sua timeline do YouTube. Lembrando que na descrição do vídeo temos o Twitter e o Discord do canal, então dá aquela colada lá. Mas é isso daí então, galera. Valeu, falou, fui!